Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voto! Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O Clube das Winx No episódio anterior Darkar transformou Bloom em uma criatura malévola Enquanto isso, Sky e os especialistas Tiveram que enfrentar monstros malignos Depois de muitas lágrimas Na despedida das fadas e dos especialistas Estela e as outras fadas entram na cidadela Lá dentro elas tem que enfrentar um novo monstro A última linha de defesa de Darkar A Fênix revelada Dona Griffin, a senhora está bem? Estou Rápido, meninas, precisam ir Temos que sair agora ou será tarde Nosso futuro está em jogo Pode vir, monstro Esses monstros só estão atrasando a gente O hélio tem razão Eles não são uma ameaça Vamos dar o fora e procurar as garotas Elas podem estar em perigo Sky tem uma nave no fundo da caverna E é uma das nossas Está tudo pronto É hora de iniciar o ritual Temos companhia Por mais que eu olhe para eles Não me acostumo com essas caras horrorosas Vamos usar o Charmix Não Ué, por que não, Tekna? Se continuarmos usando o nosso Charmix Não teremos mais poder para enfrentarmos Darkar Ela tem razão Nós já usamos demais O que nós vamos fazer? Deixa que eu dou um jeitinho neles Vocês vão em frente Vai ficar sozinha Cérebro contra músculos É a coisa lógica a fazer Confie em mim Tekna, toma cuidado, tá? Vou contactar os especialistas E alcanço vocês assim que eu puder Não se preocupem comigo Eu vou te dar cobertura Então, boa sorte Toddy, chegou a gente Tekna, transformar Charmix Agora, Plum Comece o feitinho Diz do poder Venha, Beatos Forte Estubi Vértil Isso mesmo Continue Beatos Forte Ah, pra chegar até a Blum Temos que passar por ali Mas monstros Que coisa mais chata E agora? Eu fico aqui e dou um jeito neles Eu também Não, Flora Deixa que eu fico com a musa Layla, você é a única Entre nós que já enfrentou o Darkar E o seu poder, Estela É o mais forte Contra as forças das sombras Vocês vão resgatar a Blum Faz mais sentido Não vamos decepcionar vocês Chata, vai com elas E toma conta da loquete Vamos nessa Senhoritas, vamos dar cobertura pra elas? Esses caras já eram Vamos acabar logo com isso Charmix Charmix Força das estações Barreira de Sol Você acha que a Tecna e os especialistas vão nos encontrar? Contra esse escândalo, com certeza Eles vão sim Eu me especializei em mandar mensagens para o Hélio Deve ser aqui E agora? As Pixies do Codex entrarão em ação Isso mesmo, vamos reabrir o portal pra irem atrás de Darkar Como? Não temos o Codex Ah, temos sim Faragunda pediu pra gente fazer cópias como garantia Muito bem, Lorde Darkar Aqui vamos nós Anda, vamos achar as garotas Tecna E aí, você tá legal? Não temos tempo para achar a Blum Onde é que todo mundo foi? Espera, eu vou atrás delas Vamos, poupem suas energias O quê? Como assim, Hélio? Legal, ensinou isso pra Flora? É melhor irmos atrás O criptograma do Codex O que é isso? Criptograma é como um quebra-cabeça ou uma charada Ai, não, um quebra-cabeça era só o que faltava Vamos ter que adivinhar? Parece tão complicado, como vamos saber? Que combinação de cores mais prega? Precisamos do computador da Tecna ou da Musa Ela é boa com quebra-cabeça ou até a Flora podia... Hã? Estela O que está fazendo? É que as cores não estavam combinando Aí resolvi mexer um pouquinho Ela conseguiu Conseguiu? É um problema de análise espectral de cor Muito complexo Nunca foi resolvido tão rápido assim Viram? Moda é ou não é uma necessidade vital? Hã? Hã? O que deu errado? O portal está estável Darkar deve ter preparado alguma armadilha depressa Elas estão mantendo o portal aberto Mas precisam de ajuda Nós vamos em frente Vocês ajudem as Pixies do Kodak Vamos rápido Beatos, fortes, subivétil Isso, estamos quase conseguindo Beatos, fortes... Hã? Beatos, fortes... Beatos, fortes... Deformação, fortes, me calem! Comece o feitiço de novo Eu cuido delas Não, Blue, não faz isso Blue, nós somos suas melhores amigas Ela não se importa mais com vocês Saia do nosso caminho, Lorde Fajuto Vocês não têm poderes contra mim Deveriam saber disso As coisas mudam Estela Magia de convergência com você Patético Layla, usa o Charmix 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 Charles O que é isso? Espelhos refletores Lóminas iridescentes Agora, juntas Eu ouço passos Alguma de vocês viu o Oloquete? Ele sumiu Será que vencemos ele? É, talvez Mas vamos pegar a Bloom Beatos, fortes, subivétil Bloom, dá para você Não consigo me mexer Esse é o bicho das sombras Mais nojento que eu já vi Bloom, isso é tudo que eu posso fazer por você Oloquete, não! Ah! Não! Não se atreva! O que? Brandon! Tire as suas patas Tudo bem aqui, gente? Nós temos que nos concentrar em ajudar a Bloom Idiotas, eu não tenho tempo para esses joguinhos Eu não consigo me mexer E agora eu vou acabar com vocês de uma vez Falanx Vênix Lutem comigo Vamos! Nossa magia não funciona Paragonda, já enfrentei dragões piores que ele Cuidado com o machado Força dos titãs da antiguidade Velocidade do leopardo Ah, consegui Falanx Vênix Esse deu trabalho Vamos ver como estão nossas alunas Devem precisar de nós Convergência! Barreira, fora acústica! Conseguimos! Beatos, fortes, subverte Beatos, fortes, subverte Eu ainda estou aqui, Darkar Ótimo, então será a primeira a morrer Não! Vênix! Criaturas dignas de pena, não tenha menos chance Beatos, fortes, subverte Beatos, fortes, subverte Boon, continue o feitiço! Beatos, fortes, subverte Beatos, fortes, subverte Mas que criatura é essa? Olha, a julgar pela magia? São as Trix Gente, pelo visto Elas aprenderam a colaborar De um jeito super esquisito Mas por que as Trix Nos ajudariam? Não fariam de propósito A única explicação lógica É que deve odiar Darkar Mais do que a nós Riven, Riven, fala comigo Riven Usa Prove do nosso ódio Da nossa fúria Da nossa ira E da nossa vengança Beatos, fortes, subverte Fértil Helix Não, Bloom Não Sim, não pode Não Não A batalha acabou E eu venci Eu sei, Lockett Você fez tudo o que podia Mas eu vou tentar Só mais uma coisa Skye? Bloom Acha que pode Trazê-la de volta Para a luz? Bloom Você está me ouvindo? É o Skye O seu Skye Bloom Me escuta Você precisa acordar No dia que você salvou A minha vida Eu queria ter dito Que eu sinto por você, Bloom Você é patético Então Eu prometi a mim mesmo Que um dia também Salvaria você Mas Me desculpe Eu não posso fazer nada Pois fique sabendo, Bloom Que tudo o que eu mais queria Era passar mais tempo Com você Você é a pessoa mais importante Do mundo pra mim Por favor, Bloom Por favor Skye! Que tentativa inútil Ah, não deu certo Finalmente O doce sabor da... O quê? O que está acontecendo? Ah, não deu certo 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 O que é isso? O que está acontecendo? Posso sentir o coração da Plum. Não, não pode ser. É impossível. É o poder de cura da Plum. E vejam, ela está usando nela mesma. E em nós também. Não! Vocês pagarão caro por isso! Tarkar, eu quero dizer que a Fênix jamais renascerá das minhas chamas do dragão. Blue! Skye! É a nossa Blue! E mais em forma do que nunca! Especialistas em formação! Sim, senhor! Pararei com vocês daqui! Agora está ficando interessante. É, vamos agitar! Plum, usamos magia de convergência, mas não funcionou. Nem mesmo Charmix. Então agora vamos tentar usar os dois juntos. Absorverei seus novos poderes. Pessoal, temos que proteger as Winx. Pronta, Faragonda. É claro, Griffin. Enfim. Bom, nós daremos cobertura. Vai, Blue! Bem-vindos ao seu final. Solveram-nos! Castel! Nossa, eu acho que vai ser bem difícil conseguirmos convergência com os nossos Charmix. Temos que conseguir uma perfeita colaboração. Alguém tem algum problema com isso? Nenhum! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Charmix! 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 O que você está assistindo Esse poder é tão forte! Não! 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 Você está bem? Claro. Naka foi derrotado. Está tudo desmaralando. Rápido, para as naves! Você não vai cumprimentar suas fadas? Não é hora de fazer discursos, Griffin. É hora de comemorarmos. Talvez nós duas possamos vencer. Manda ver! Sabe, cheguei a pensar que tinha escolhido a fada errada. Ela virou uma romântica incurável. Moussa, eu nunca teria conseguido sem vocês. Principalmente sem você. Ah, Laila. Seremos amigas para sempre! Vem, eu tenho uma surpresa para você. Olha, eu não quero falar fora de hora. Mas você nunca teve a menor chance com ela, bobão. Chance com quem? Vamos, Piff! Não vai se divertir dormindo. Isso vai te acordar. É café extra forte. Patata! 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 Com cafeína reforçada. Blum! Blum! Blum, cadê você? Loquete, cadê a Bloom? Eu não sei, mas eu tô procurando Peraí, por acaso algum de vocês sabe onde a convidada de honra está? Adivinha, bonitão Lá atrás, esperando por você, é claro Bloom, até que enfim Nossa, você demorou muito tempo pra conseguir me achar, Skye Eu fiquei preocupado porque não conseguia te achar É que, sabe... Eu sei, tudo bem, não precisa dizer mais nada O quê? Ouviu o que eu falei enquanto estava hipnotizada? Aí galera, hora da foto Vamos lá, gente Você ouviu isso? Isso aí, junta mais Vamos nessa, Bloom Pronto, agora são mais dez segundos pro automático disparar Vem rápido! Gente, não tá faltando alguém? Vem logo, mista, vem! Mais uma, mais uma Vai outra Sei que somos mais que mães Amigas de almas Gêmeas em um só Corazão As garotas do Clube das Lins Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino e a mesma voz Não estamos sóis, então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Desenvolando assim Com a magia do Clube das Lins Tchau, tchau! Vem logo, mista, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?